Com vocês! Irão do time! Irão do time! Abre! 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 A gente vai! Irão do time! Irão do time! Irão do time! Energia expositiva da todos nós! Que sempre a gente vai ter o respeito! A democracia! O pensamento diferente! O amor! Acima de tudo! Tudo de bom pra todos nós! A luta nos luta! A luta nos luta! A luta faz com a solidariedade! A união! A nossa fé! E os seus sonhos se tornem aliás também! E a gente segue em frente pra finalizar que tem parada! Que isso é a política! Não é isso! A escola é um espaço além de você ter mãe! Você interagir com todos os tipos de pessoas! De todas as cores! De todas as suas classes! É um espaço também pra você estudar a história do seu país! A história do seu estado! A história do Brasil! A história do mundo! Pra contextualizar as coisas! Pra não ficar falando coisa por aí! Sem estar dentro do contexto! O que está acontecendo é fácil! Enfim! É aluçar neles a vontade de conhecer! Porque o conhecimento é o poder! do seu ser humano... Toquou que a luz deu sem predomininski... Ao te ajudar. Trying to love you! What the time for! To love you! Do your natural salute! Blue! Blue! Eu sei que te amo Chega de mentiras De defesa ou a compássia Não me interessa Se encontre saudade Até que é bom Eu tenho sim Se eu vou te cercar Vamos, Pia! Eu tenho o dom Continua quem eu sou Vem meu amor nem Vem pro meu lado Forever Feel it just for a chance Eu falo em mergulho Eu tô na casa do ladrão Eu tiro em você Eu tô na mansão 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 Legenda Adriana Zanotto